Michele! Coragem, Michele! Vamos! Bora, que tudo é, Michele! Não levanta, Michele! Não levanta! Não é pra puxar! Bora, Michele! Bora, Michele! Isso! Boa, boa! Boa! Michele, vai pra frente! Vai, Camila! Vai, vai! Pega, pega! Sai daí, Michele! Bota o joelho! Bota o joelho! Bota o joelho, Michele! Tira o braço! Puxa o braço! Fica em pé! Fica em pé, Michele! Ô, Michele, puxa! Fica em pé! Bora, Michele! Fica em pé! Isso! Isso! Abraça! Abraça! Abraça o pescoço! Abraça o pescoço! Boa! Bota o ombro no pescoço dela! O ombro no pescoço dela, Michele! Abraça pra cá! O ombro no pescoço! Vai! Continua! Continua! Vai passar! Vai passar! Êêêêêê! Êêêêê! Êêêêê! Vai passar! Vai passar! Bota o ombro no pescoço! Ombro no pescoço, Michele! Vamos, vamos, vamos! 10 segundos! Vamos! Continua! 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 Ombro no pescoço! Ombro no pescoço! Pesado! Pesado! Vamos!